Música Nicole, as equipes da Polícia Civil do Estado de Goiás, em uma ação conjunta com os investigadores da Polícia Civil do Distrito Federal, através da 27ª DP, na manhã dessa quarta-feira, eles conseguiram chegar na ADE 400, aqui no Recanto das Emas, onde eles encontraram um foragido da Justiça desde o ano de 2005, quando o indivíduo cometeu o crime de tentativa de homicídio na cidade de Assara, no Estado de Goiás. Doutor Fernando Fernandes, como é que foi que se deu essa ação que resultou na prisão desse foragido da Justiça, que estava com o crime quase prescrito? Bem, no início dessa semana, fomos procurados por policiais civis do Estado de Goiás, dando a informação de que um sujeito estaria foragido, lá da cidade de Assara, Goiás, com mandado de prisão em aberto, envolvido em tentativa de homicídio. Uma confusão aí, que começou em 2005, em dezembro de 2005, envolvendo o elemento que foi preso, dois parentes próximos dele, que ele chama de primos, e outros cinco elementos do outro lado. O motivo dessa confusão? Uma mulher de um desses cinco elementos e um dos parentes do sujeito que acabou sendo preso hoje. Naquela oportunidade, houve confusão, briga, troca de socos, chutes, pontapés e até disparos de arma de fogo. Tanto é que o elemento que foi preso hoje, hoje com 45 anos, disse que na época foi atingido por três disparos de arma de fogo, no braço e nas costas, chegou a ficar internado, mas nada grave com relação a ele. E, no último dia 17 de fevereiro, um dos elementos daquele grupo de cinco, que teria tentado contra a vida desse elemento que foi preso e os seus parentes, teria sido vítima de tentativa de homicídio naquele município do estado de Goiás. A polícia civil, então, iniciou as investigações e chegou à conclusão de que tanto o que foi preso aqui, como os seus dois parentes lá do estado de Goiás, estariam envolvidos nessa tentativa de homicídio. Motivo pelo qual nos procuraram essa semana, ajudamos a monitorar e a localizar o procurado, que estava comandado de prisão, e na manhã de hoje, deflagramos a operação batizada, carinhosamente, Ponte da Amizade, porque a polícia civil do estado do Goiás e a polícia civil do estado do DF. Eduardo Emanuel, ao ser abordado, ele ignorou as ordens dadas pelos investigadores. Ali, em dado momento, ele continuou no telefone celular, como se estivesse avisando os compassos de que estaria ocorrendo a operação, tendo em vista que essa operação aconteceu de forma simultânea no Distrito Federal e também no estado de Goiás, onde os outros indivíduos foram localizados e presos também no mesmo inquérito, no mesmo processo. Eduardo, então, ele partiu para cima de um dos investigadores, ele foi contido, preso e trazido aqui pelo mandado de prisão em aberto pela prática da desobediência e desacato contra os policiais. DF Alerta, se a verdade grita, que lado você fica?